Essa é a terceira fase da Operação Presságio e resultou no cumprimento de 26 mandados de busca e apreensão na Câmara Municipal de Florianópolis, também na Secretaria do Continente e ainda em São José. Com isso, já são três secretarias investigadas até o momento. Teve também quebra de sigilo e afastamento de cargos públicos. O Paulo César, ao vivo da nossa redação integrada, tem mais detalhes pra gente. Boa noite pra você, PC. Boa noite pra você, Sibeli, pra quem nos acompanha no ND Notícias. Exatamente, são 19 novos nomes citados nesse relatório de cerca de 600 páginas. Nesse grupo, um vereador, um ex-secretário municipal, também uma secretária municipal, já atuante ainda em cargo, e também um servidor da Câmara de Florianópolis. Seis funcionários que ocupavam cargos públicos, incluindo o assessor da Câmara de Vereadores, tiveram determinação de afastamento dos cargos. Os demais citados passam pelo processo de investigação durante a Operação Presságio, que chega à terceira fase em Florianópolis. Os nomes nós vamos conhecer agora no material que a gente produziu, trazendo as três fases de toda a operação. Entre os nomes que surgem nessa terceira fase da Operação Presságio estão o vereador Guilherme Pereira de Paula, o Gui Pereira, do PSD, que, segundo a polícia, tem indícios de integrar o grupo criminoso. Também aparece o nome do assessor Adriano de Souza Ribeiro, lotado na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Durante as buscas, os policiais chegaram à secretária de continente Kelly Matos de Figueiredo, que já foi assessora de Gui Pereira. Também estão entre os investigados o ex-secretário de Pesca, Adriano Weikert, o Adriano da Pesca, que deixou o cargo para ser pré-candidato a vereador em Florianópolis. Surgem ainda os nomes de Eric Claus Assis-Chimiti, chefe do Departamento Administrativo Financeiro da Fundação Municipal de Esportes, Guilherme Dias Pires, que ocupa o cargo comissionado de gerente de pagamentos e prestação de contas da Secretaria da Fazenda de Florianópolis, e ainda Ezequiel Luiz Costa Lima, servidor terceirizado da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes de Florianópolis. Já a segunda fase foi a única que resultou em prisões, incluindo o ex-secretário de Turismo, Ed Pereira, que, segundo a polícia, liderava o esquema em Florianópolis. Também foram presos, na época, Renê Justino, considerado o braço direito de Ed Pereira, Kleber Ferreira, considerado operador do esquema de corrupção, e Lucas Fagundes, que é considerado o laranja do grupo. A primeira fase, realizada em janeiro, após a polícia investigar um possível crime ambiental com depósito de lixo no terreno da passarela Nego Querido. Segundo a polícia, na ocasião foi confirmado que a empresa terceirizada anunciou vagas para contratação em dezembro de 2020, antes mesmo da Concap entrar em greve. Foi a partir disso que surgiram os novos desdobramentos. Pois é, e no relatório, com cerca de 600 páginas, que teve, então, o segredo de justiça quebrado na tarde de hoje, e por isso tivemos acesso aos nomes, alguns trechos trazem conversas entre os envolvidos e também alguns trechos mencionam valores e a possibilidade de transferências entre contas bancárias. Para se ter uma ideia, entre os envolvidos e citados, os seis funcionários que deixam os cargos que ocupavam por decisão judicial, nós trouxemos o envolvimento de cada um, segundo o relatório emitido pela Polícia Civil. Adriano Ribeiro é suspeito de integrar o grupo investigado por causa de transferência de valores. Já Eric é citado em conversas e a suspeita é que possa ter emitido notas fiscais em nome da própria mulher. Guilherme Dias Pires é suspeito de fraudar a prestação de contas diante do cargo que ocupa no Serviço Público Municipal. Ezequiel Luiz Costa, de Lima, suspeito de desvio de recursos públicos, também utilizando o cargo que ocupa na Prefeitura de Florianópolis. Kelly, a secretária de Continente, seria responsável por organizar um suposto loteamento de ações e projetos sociais que seriam beneficiados com os recursos. O vereador Gui Pereira é acusado de ter vínculos com organizações da sociedade civil beneficiadas com os recursos públicos, dos quais tiveram também valores empregados. Ainda Adriano da Pesca teve o nome citado em planilhas. Entre alguns investigados, é o que aponta o relatório da Polícia Civil nesta sexta-feira. Em relação às defesas, a defesa de Adriano da Pesca afirma que aguarda os autos a ter acesso aos autos do processo para poder se manifestar. Em relação a Gui Pereira e Kelly Matos, que têm a mesma defesa, reafirmam o compromisso com a transparência, a integridade e declaram que não possuem nenhum vínculo com a atividade ilícita citada nos autos. Em relação ao advogado de Adriano Ribeiro, diante de várias chamadas, não obtivemos retornos. A Prefeitura de Florianópolis afirma que mantém apoio à operação da Polícia Civil e também por meio da Controladoria Geral e todos os processos passarão por análises onde essas pessoas que são citadas nos autos estão envolvidas. A Câmara de Florianópolis afirma que o servidor citado na operação é o único envolvido e não tem nada a ver com o legislativo, nenhuma ligação com o legislativo municipal. Sibeli, esses são os novos desdobramentos da operação Presságio que chega à terceira fase em Florianópolis e as novidades são essas em relação à manifestação e possível participação, segundo a Polícia Civil, de cada um dos citados. Em toda a programação dos telejornais da NDTV, nós traremos atualizações e você pode acompanhar ainda no ndmais.com.br. Eu volto com você no estúdio, Sibeli. Obrigada, PC, pelas informações.